Fala galerinha, depois da gente ter assistido a aula de inglês, fica aqui uma aulinha de espanhol para vocês. Como eu disse na aula de inglês, eu não sei quantos assistiram, o mais importante na hora de fazer uma prova do Enem, é você entender o que a questão está pedindo. Por isso, nunca comece o seu texto, digo, nunca comece sua prova lendo o texto. Você sempre começará pela questão. Então, vamos lá? Essa aqui é uma prova do Enem do ano de 2010. Espanhola, de 91 a 95. Questão 91. Você tem um textinho aqui e aí vem o seguinte. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com seu cachorro deve A. Consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. B. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004 C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo D. Vacinar o animal contra todas as doenças E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele Vamos ver que interessante. Na União Europeia, desde 1º de outubro de 2004, o uso de um passaporte é obrigatório para os animais que viajam com seu dono em qualquer companhia Aviso especial Na Espanha, os animais devem ter sido vacinados contra a raiva antes de seu dono solicitar a documentação Consulte um veterinário Então percebam Se a pessoa está na Espanha e quer ir para a Alemanha O dono vai precisar vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele Então a gente tem aqui A letra E como resposta O dono precisa primeiro vacinar Para depois, né Para depois poder tirar o passaporte do animal Viram que interessante A gente tem agora um texto Que vai servir para as questões 92 e 93 O que a gente vai fazer primeiro? Ler a questão Questão 92 No último parágrafo Olha que interessante Você não precisa ler o texto todo No último parágrafo Do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai O autor afirma que a língua Guarani Nas escolas Deve ser tratada como língua de comunicação E não de imposição Qual dos argumentos abaixo Foi usado pelo autor para defender essa ideia? A O Guarani continua sendo usado pelos paraguaios Mesmo sem a escola E apesar da escola B O ensino médio no Paraguai Sem o Guarani Desmereceria todo o trabalho realizado E as esperanças acumuladas C A língua Guarani Encontrou uma funcionalidade real Que assegura sua reprodução em continuidade Mas só isso não basta D A introdução do Guarani nas escolas Potencializou a difusão da língua Mas é necessário que haja Uma postura ética em seu ensino É O bilinguismo na maneira de ensinar o Guarani Tem causado estragos contra a língua A cultura E a lealdade dos paraguaios ao Guarani Qualquer tentativa de marginalização do Guarani Na educação paraguaia Merece O protesto mais vivo e decidido Porém, esta postura ética Não pode encobrir O continuismo de uma forma de ensino do Guarani Que tem causado estragos demais Contra a língua Contra a cultura E ainda Contra a lealdade que as paraguaias E os paraguaios Sentem por sua querida língua O Guarani Língua de comunicação sim E mil vezes sim Língua de imposição Não Então o que a gente pode ver? Que o bilinguismo Na maneira de ensinar o Guarani Tem causado estragos contra a língua A cultura E a lealdade dos paraguaios ao Guarani Questão 93 Em alguns países bilingües O uso de uma língua Pode se sobrepor à outra Gerando uma mobilização social Em prol da valorização Da menos proeminente Traduzindo A que tiver mais força política Vai se sobrepor A que for mais fraca É o que acontece aqui no Brasil O português Se sobrepõe ao tupi-guarani De acordo com o texto No caso do Paraguai Esse processo se deu pelo Ou pela A Falta de continuidade do ensino do Guarani Nos programas escolares B Preconceito existente Contra o Guarani Principalmente nas escolas C Esperança acumulada Na reforma educativa Da educação média D Inclusão e permanência Do ensino do Guarani Nas escolas E E Continuismo do ensino do castelhano Nos centros urbanos A gente faz o que agora Agora sim A gente lê o texto Bilinguismo na educação média Continuidade Não continuismo Então a gente já viu que tem Né Ainda que sem a escola E apesar da escola Paraguaios e paraguaias Estão se comunicando em Guarani A comunidade paraguaia Encontrou na língua Guarani Uma funcionalidade real Que assegura sua reprodução Em continuidade Isto sem sombra de dúvidas Não basta A inclusão da língua Guarani No processo de educação escolar Foi sem dúvida Um avanço da reforma educativa Graças precisamente Aos programas escolares Ainda que em contextos urbanos O bilinguismo tem sido potencializado Os falantes Guarani Se estão aproximando Com maior força Da aquisição do castelhano E alguns falantes do castelhano Perderam o medo do Guarani E superaram seus preconceitos Contra o Guarani Deixar de fora da educação média O Guarani Seria deixar Jogar fora todo o trabalho realizado Tanto a esperança acumulada E aí vem aquele último parágrafo Que a gente já havia lido Qualquer tentativa De marginalização do Guarani Na educação paraguaia Merece o protesto Mais vivo e decidido Porém esta postura ética Não pode encobrir O continuismo De uma forma de ensino do Guarani Que tem causado estragos demais Contra a língua Contra a cultura E ainda Contra a lealdade Que as paraguaias E os paraguaios Sentem Por sua querida língua O Guarani Língua de comunicação Sim E mil vezes Sim Língua de imposição Não Então o que a gente tem? Esse processo se deu Pela falta de continuidade Do ensino do Guarani Nos programas escolares Não A resposta está aqui Preconceito existente Contra o Guarani Principalmente Nas escolas Triste, né? Chegamos então As duas últimas questões Galera Você está com a prova Você escolhe a ordem Que você quer fazer Tá? Vamos fazer a 95 primeiro? Eu gosto de cangurus Olha Brincando Brincando Vamos ler a questão O texto publicitário Utiliza diversas estratégias Para enfatizar as características Do produto Que pretende vender Óbvio Né? Assim no texto O uso de vários termos De outras línguas Que não a espanhola Tem intenção De A Atrair a atenção Do público alvo Dessa propaganda B Popularizar a prática De exercícios esportivos C Agradar aos compradores Ingleses Desse tênis D Incentivar os espanhóis A falar em outras línguas E Que é Enfatizar o conhecimento De mundo Do autor do texto Reparem o seguinte A gente tem aqui Fashion Vintage Co Co Loco São as palavras do inglês Cangurus Cangurus Chega ao México Com desenhos atléticos Porém muito na moda Ó Tem um toque Conservador Com diferentes formas E combinações De cores O mais legal Deles Desses tênis É que eles tem bolsas Para guardar chave Ou dinheiro São ideais Para fazer exercício E com jeans Obterás Uma aparência urbana Olha Look urbano A ideia aqui É atrair a atenção Do público alvo Dessa propaganda Né E a gente não tem como negar O inglês É influente No mundo todo Né gente Não tem como negar Agora a última questão Diz o seguinte O texto jornalístico Caracteriza-se Basicamente Por apresentar Informações A respeito Dos mais variados Assuntos E seu título Antecipa O tema Que será tratado Tomando como base O fragmento Qual proposição Identifica o tema Central E poderia ser usada Como título Estilo de vida Interfere no ganho De peso B Estudo mostra Expectativa de vida Dos fumantes C Pessoas que fumam Podem se tornar Anoréxicas D Fumantes engordam Mais que não fumantes E Tabagismo Como fator De emagrecimento Deixar de fumar Engorda Porém Seguir fazendo Também Essa é uma das conclusões A que chegaram Os investigadores Da Universidade de Navarra Que fizeram Um censo Com 7.565 pessoas Durante 50 meses Os dados Foram divididos Por idade Sexo Índice de massa Corporal E estilo de vida Explicou o diretor Do ensaio Javier Rabier Basterra Gortari Porque o único Fator que queda Que fica É o tabagismo O estudo O estudo foi publicado Na revista espanhola De cardiologia O tabaco É um anorexígeno Logo Pessoas que fumam Podem se tornar Anoréxicas Viram gente O que a gente Precisa ter em mente Na hora de fazer Uma prova de língua Estrangeira O mais importante É entender A mensagem Que o texto Passa Não tenham A ideia De que vocês Vão entender 100% das palavras Tá Isso não acontece Nem no nosso idioma Então galerinha É isso Por hoje A gente fica por aqui Agradeço a presença De todos No inglês E no espanhol Muito Muito obrigado Gracias E até a próxima Um grande abraço Fiquem com Deus Se cuidem Se puderem Fiquem em casa Quem não puder Use máscara Um grande abraço Fiquem com Deus